Cerca de 800 homens foram transferidos do presídio que ficou destruído depois de uma nova rebelião, desta vez no interior de São Paulo. 152 presos fugiram em meio ao motim e evidentemente causaram pânico na cidade. Os detentos recapturados iam sendo colocados em caminhões. Um helicóptero ajudou nas buscas. Muitos estavam escondidos em um matagal próximo ao presídio. Os policiais soltaram bombas de efeito moral no meio do mato. A cidade se assustou. Comerciantes fecharam lojas, agências bancárias, a Câmara Municipal e a Prefeitura de Bauru, cidade a mais de 300 quilômetros de São Paulo, suspenderam o dia de trabalho. Foi todo mundo apavorado. Para você ver o calçadão está vazio agora. Apesar da cidade parar, interfere no nosso, que nós dependemos do movimento da cidade, está interferindo, caiu bastante o movimento. No motim, 152 presos fugiram. Tudo teria começado porque um celular foi apreendido na unidade. Os detentos se rebelaram e incendiaram colchões dos pavilhões. Segundo a polícia militar, os três pavilhões ficaram bastante danificados. Mas nenhum preso se feriu gravemente. Esse centro de progressão penitenciária de Bauru tem capacidade para 900 detentos. Mas hoje a população carcerária passa de 1.400. Se já era caótico, precário, vai ficando pior. Porque quanto mais gente usando já uma estrutura danificada, ela vai danificar mais rápido. Falta, de repente, água, falta o tratamento do esgoto. É uma série de coisas que vai levando a isso. É uma série de coisas que vai levar... Obrigado.